Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pela acolhida. E o assunto é um assunto bem interessante. Quando eu fui escrever o meu terceiro livro, é a Reencarnação como Lei Biológica. Eu saí atrás das evidências científicas da reencarnação. E uma delas é a experiência de quase-morte. Naquela época, eu vou até mostrar uma capa da Veja que estava saindo na época, o pessoal criando uma cortina de fumaça em cima da EQM e colocando várias dúvidas. E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de me aprofundar no assunto e de entender uma série de elementos que são muito importantes quando a gente estuda a EQM. E ela é uma evidência bastante direta da reencarnação. Eu não digo que é uma prova, porque em ciência, as provas são consideradas conjuntos de evidências que são consideradas uma prova. Então, você ter uma prova é algo subjetivo. Entende? Eu trago uma evidência, depois trago outra, trago outra, trago outra. Aí falo, está vendo? Agora eu provei. E a outra pessoa fala assim, não, isso não é o suficiente para mim. Então, nós estamos nessa. O que tem de evidência sobre a reencarnação está à vontade. Por muito menos, a gente já considerou outras teses verdadeiras em ciência. Acontece que a reencarnação está envolvida com outras questões culturais, religiosas, e que acabam atrapalhando na hora de você construir o conceito. Por isso eu escrevi o livro A Reencarnação com a Lei Biológica. Porque a reencarnação é uma lei biológica, é uma lei divina, com implicações morais, filosóficas, evolutivas. Então, a gente precisa estar com essa noção e cada vez mais buscando as evidências. Um dos grandes pesquisadores de quêmio, a gente vai falar sobre ele aqui, o Dr. Pim Van Lommel, eu o conheci em um congresso em Paris, e ele esteve em Goiânia, fazendo uma palestra sobre consciência extracerebral. E eu perguntei para ele, eu fui lá cumprimentá-lo, eu perguntei para ele como é que estavam as pesquisas dele de EQM. Ele falou assim, não estão, eu não faço mais pesquisa de EQM. Eu falei, por que Dr. Pim Van Lommel? Ele falou, porque isso já está tão provado, eu vou ficar chovendo no molhado, agora eu quero saber onde que está a consciência se não está no cérebro. Então, os meus estudos deram um passo adiante. E eu achei isso muito lúcido, da parte dele. Quer dizer, se você está diante de um ponto que ainda é discutível, e se você, como cientista, está procurando a resposta para aquilo, então vamos em cima, vamos trabalhar. Às vezes, uma vida não é suficiente, um trabalhador não é suficiente, muitos pesquisadores vão ter que vir. Até que aquilo se comprove como verdade ou seja provada como mentira. Essa é uma outra característica da área da ciência. Quando você vai fazer um artigo, quando você vai fazer uma pesquisa, você monta todo o desenho da pesquisa para provar que a sua tese está errada. Porque se um trabalho provar que está errado, está errado. Aí, se você não conseguir provar que está errado, pode estar certo. Se todo mundo tentar provar que está errado e não conseguiu, aí está certo. Vocês entenderam onde está a pegadinha? Então, é assim, às vezes ninguém conseguiu provar que não é assim. A doutora Marlene falava isso. Quais foram os artigos científicos que provaram que não existe reencarnação? Que não existe vida após a morte? Nenhum. Quantos tentaram provar que era mentira? Não sei. Talvez muitos. Então, assim, a princípio, só isso já é para a gente considerar como uma hipótese científica válida. Então, eu queria começar assim para dar um panorama para vocês do que é e o que significa a EQM. Então, o que é a EQM? Experiência de quase-morte. Então, é o seguinte. Está meio atrapalhado aí, mas dá para a gente ler. Pessoas que estiveram clinicamente mortas. O que é uma pessoa clinicamente morta? É uma pessoa com parada cardiorrespiratória. Então, assim, chegou um paciente no pronto-socorro, ele não está respirando, o coração dele não está batendo, ele está clinicamente morto. Aí, o que a gente faz nessas situações? A gente faz a ressuscitação cardiovascular, né? Que a gente aprende a fazer, até quem não é médico. Massagem cardíaca, respiração boca a boca, né? Para quê? Para você ressuscitar o paciente. Então, naquele momento, ele está clinicamente morto, né? Ele tem os sinais tanatológicos, que a gente chama. Os sinais de que está morto, tá? Essas pessoas que estiveram clinicamente mortas por um período de tempo, que foram ressuscitadas através de manobras médicas, e que quando elas voltam da experiência, elas guardam alguma memória, a gente chama de experiência de quase-morte, tá certo? Ou então, em inglês, é near death, né? Próximo da morte, tá? E aí, o que que acontece? Acontece que essas pessoas que passaram por essa situação, elas guardam experiências que trazem uma similaridade, né? Então, você pega alguém aqui em Dallas que teve uma situação dessa. Aí, você pega alguém no Japão, em Tóquio, que teve a mesma situação. Você pega um lá no Brasil, em São Paulo. E aí, você vai ver as descrições do que eles passaram. Existem algumas características que são padrão. Isso é o que caracteriza a EQM como um fenômeno, um fenômeno passível de estudo. Então, se cada um faz uma coisa, se cada um... Na verdade, as descrições são absolutamente únicas, porque são pessoas. Se eu mostrar uma imagem para vocês, desligar a tela e pedir para cada um descrever a imagem, cada um vai descrever de um jeito, né? É a mesma coisa. Só que existem relatos que são semelhantes e que podem ser alinhados, e isso faz com que a EQM se transforme em um fenômeno passível de ser estudado, tá? Qual que é a incidência de experiência de quase-morte? Bom, na época que eu pesquisei isso, eu fiz um estudo e não consegui achar uma porcentagem que fosse reprodutível. Ou seja, cada um falava uma coisa. E aí, eu tive uma ideia e eu fui ver a média de idade dos pacientes de cada pesquisa. Porque, por exemplo, tem um pesquisador que pesquisava mais criança. Tem outro que era um geriatra, um cardiologista, eram mais idosos. E por aí ele foi vendo, né? Então, essa incidência, eu percebi que quanto mais jovem, maior a chance do paciente ter a EQM. De passar por uma experiência dessa de morte clínica e voltar com uma lembrança. E a porcentagem é reprodutível. Ou seja, a média de idade da amostra dos pesquisadores, Quanto menor a média de idade, maior a média de pacientes experientes no processo da morte clínica. E aí, assim, é uma coisa nova isso? Não, na verdade é uma coisa bem antiga. Mas quem foi o primeiro a falar sobre esse assunto foi o Dr. Raymond Moody Jr. O livro dele virou um best-seller. Ele não é considerado pela ciência como o primeiro a falar sobre esse assunto, porque ele não publicou artigo científico. Ele era estudante de medicina quando ele percebeu isso, quando ele teve um paciente que descreveu para ele uma EQM, e ele pegou e começou a conversar com os outros pacientes que tinham as mortes clínicas, e ele começou a desenvolver o assunto, foi estudar e escrever o livro. E esse livro dele foi a primeira notícia, né? Quando ele publicou o livro, depois ele se formou médico, foi a primeira notícia. Ele não tem aspectos metodológicos, científicos muito rígidos. Então, por isso, ele foi muito desprezado por conta disso. Mas no livro dele, ele fez algumas pesquisas, e a primeira referência que ele achou de EQM está na Bíblia. Paulo aos Coríntios falava da experiência de quase-morte. A história de Err, na República de Platão, o Err tinha sido morto em batalha, e ele já estava na pira para ser cremado, e aí ele acorda. E aí ele fala que teve no mundo dos mortos, e faz a descrição. E a descrição que está na República de Platão, que o Err deu da EQM, guarda correspondência com os relatos de hoje. Entende? Então, é aí que está a correspondência, a própria descrição de Paulo também. E no livro tibetano dos mortos, também tem descrições de como é a ida para o mundo dos mortos, e ela segue os padrões, os aspectos da EQM. Eu vou falar sobre esses aspectos, a gente vai ficando mais claro. Life after life, é isso aí. Vida após a vida. Por que que hoje a gente tem mais pacientes experientes? Porque a gente tem tecnologia, e a gente ressuscita mais gente. Então, assim, é muito comum, nos países mais desenvolvidos, aqui deve ser assim, as crianças recebem treinamento de PHTLS na escola, atendimento pré-hospitalar. Então, se você está num cinema, e você tem um mal súbito e cai no chão, com uma parada cardiospiratória, a chance de ter pelo menos duas pessoas que saibam fazer a ressuscitação ali é muito grande. Você chama a emergência, a média nas grandes cidades de chegar o atendimento de urgência é de 15 minutos. Quando esse paciente chega no hospital, a gente tem recursos farmacológicos e de ressuscitar esse paciente com uma chance muito grande. Então, antigamente, caía, morria. Era assim. O pessoal ainda cutucava com a varetinha para saber se estava vivo. Se não se mexia, morreu. Não é assim? O pessoal faz diagnóstico de morte na rua, assim, o passarinho morreu. Aí você vai lá, cutuca, o passarinho se mexe e está vivo. Antigamente era com a varinha. Agora não, a gente tem toda uma tecnologia. Então, obviamente, que o maior número de pessoas que estiveram clinicamente mortas vão se recuperar. Se é 20% a porcentagem, 20% de 100 é menos que 20% de 1.000, que é menos que 20% de 1.000.000 e por aí vai. Então, é muito comum a gente ter essa experiência aumentada. Qual o estado das pesquisas? Então, eu coloquei aqui estado atual, mas isso daqui eu vou confessar para vocês que está meio atrasado. porque depois que eu ouvi aqui o doutor Pim Van Lomel, eu também parei de me preocupar um pouco com a EQM, em termos de me atualizar com números, porque eu achei que ele estava completamente certo. Então, na época, eram mais de 80 pesquisadores só nos Estados Unidos. Pelo menos 155 trabalhos publicados em revistas médicas até 2007, que foi a época que eu fiz a pesquisa. E, assim, esses trabalhos publicados eram trabalhos só em revistas de impacto, A e B. O pessoal da área da ciência sabe o que isso significa. Não é qualquer revista. São revistas consideradas as melhores do mundo. Em 2014, foi 11.385 trabalhos. Então, você percebe como estava tendo um boom de EQM. Por quê? Porque foi a hora que os cientistas perceberam que aquilo era sério, perceberam que aquilo realmente era algo que era possível de ser pesquisado, e eles foram para cima. Foram estudar o fenômeno, né? E hoje, é interessante isso, porque quando eles mostraram que aquilo era verdade, e que não tinha outra explicação fisiológica para dar, e que eles ficaram cara a cara com a questão da reencarnação, muitos deles abandonaram a pesquisa. Porque a reencarnação ainda é um tabu, em termos de ciência. Eu tive uma experiência bem interessante, eu fui convidado para falar sobre palingenesia. Você sabe o que é palingenesia? É reencarnação. Só que é um nome chique. Então, é assim, você vai fazer uma palestra numa universidade. Você vai falar, o Dr. Décio vai falar sobre reencarnação. Ninguém vai. Só vai ter uma palestra sobre palingenesia. Mas o que é? Não sei, vamos lá ver o que é. Então, é um nome chique de reencarnação. E eu fiz a palestra de palingenesia no curso de pós-graduação de cuidados integrativos da Unifesp, em São Paulo, da Universidade Federal Paulista. E foi muito interessante. Quando eu terminei, veio um aluno e ele falou assim, professor, o senhor vai me desculpar, porque eu sou biólogo, estou fazendo a minha pós-graduação aqui, mas é que eu sou evangélico. Eu falei, ah, e o cara vai reclamar, né? Vai ficar bravo. Eu falei, olha, você desculpa, eu espero não ter te ofendido. Eu vim aqui falar sobre ciência. Eu sei que tem as questões morais. Ele falou, não, 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 não é nada disso. É porque, assim, como evangélico, eu não acredito em reencarnação. Mas o senhor trouxe algumas provas e como cientista eu sou obrigado a considerar. O que eu faço? Eu falei para ele, continue sendo um evangélico que não acredita e seja um cientista que acredita. O que eu vou fazer? Se ele fosse espírito, eu não podia falar para ele ser, ele ia poder juntar as duas coisas. porque não existem preconceitos, não existe nenhuma barreira para o espírita para estudar nada. E ele também não vai ficar chateado com respostas que ele vai encontrar na pesquisa dele se essas respostas não estiverem de acordo com aquilo que ele acreditava que era verdade. porque, assim, nesses quase 30 anos que eu faço pesquisa dentro da questão da espiritualidade, quanto mais eu me esforço, mais as ideias do espiritismo são confirmadas. Então, eu só fico cada vez mais espírita. E eu sempre duvidando, sempre procurando duvidar, porque eu acho que quem busca a verdade precisa estar com a cabeça aberta. Eu perguntei para o Dr. Pivão Lombo se ele acreditava em reencarnação, ele falou que acreditava 99,9%. Eu perguntei por que não 100%. Ele falou porque eu sou um cientista, tenho que deixar uma janela aberta para que eu esteja errado. E eu achei isso fantástico. E é bem isso que a gente pensa mesmo. Diga. E existe alguma estatística relacionada a esses casos de EQM e ao fato da pessoa ter alguma religião? Não. Assim, o que existe é na descrição. Então, por exemplo, eu vou falar. Quando chega uma coisa que é muito comum é encontrar um ser de luz. Então, tem algumas experiências que são católicas, que falam que é Jesus, outros que falam que é o Buda, outros que falam que é... Porque ele tem uma cultura que aquilo que ele está vendo tem uma representação. Mas assim, não muda a descrição. Entendeu? É o ser de luz. Entende? Então, tem esse aspecto que também é uma coisa que reforça a EQM como um fenômeno real, um fenômeno a ser estudado, explicado. E a gente já tinha lá mais de 1.072 artigos. Então, ela ficou bem caracterizada como um fenômeno biológico, mas sem o mecanismo neurofisiológico identificado. Então, é assim. Isso também é uma coisa natural na ciência. Você tem um fenômeno que você está observando. Vamos supor, você está andando no cemitério à noite e, de repente, tem um clarão, você olha para trás, não tem nada. aí você fala, ah, devo estar viajando, foi a minha imaginação. Aí o outro vai, acontece a mesma coisa, o outro vai, acontece a mesma coisa. Aí tem um monte de vezes de pessoas que viram isso acontecer, aí os caras vão lá para ver o que está acontecendo. Aí descobriram que tem o fogo-fato, pronto, acabou o mistério. Entende? A ciência vai atrás dos fenômenos, mesmo que pareçam bizarros, que pareçam coisas mágicas, se o fenômeno é real, se ele pode ser demonstrado, o próximo passo, depois de demonstrar o fenômeno, é explicá-lo. Então, esses estudos todos de EQM, que a gente falou, esses trabalhos todos, mostraram que existe o fenômeno. e agora vamos explicar. Como explicar isso? Onde é que está a resposta? É aí que uma boa parte dos pesquisadores abandonaram a pesquisa. Teve aqueles que foram adiante, como o doutor Epinvalon, mas muitos deles abandonaram a pesquisa, porque eles entram numa área que é pouco confortável para eles que estão dentro, trabalhando numa ciência que ainda está em pausurada dentro do paradigma materialista. Precisa abrir as hipóteses para poder expandir o estudo dentro dessa área. Então, eu trouxe alguns dos estudos mais notáveis. O doutor Raymond Mood Jr. é o primeiro deles, em português é a vida após a vida. O doutor Kenneth Ring, que escreveu dois livros, Michael Sabon, a Margot Gray. todos eles faziam pesquisa e escreviam livros, porque é um assunto que chama atenção. E assim, uma coisa que a gente viu e que os pesquisadores falam, sempre que você vai falar para uma plateia, uma porcentagem da plateia já teve experiência. varia muito de acordo com a idade também da plateia, mas é muito comum. Então, assim, quando acontece, quando você vai falar desse assunto, muita gente se interessou e os pesquisadores perceberam isso e começaram a escrever livros, até porque as histórias são bonitas. e aí as pessoas querem ler, elas querem saber o que aconteceu. O doutor Melvin Morse, eu conheci ele pessoalmente também, aqui em Washington, e ele acha que o trabalho dele é especial, porque ele trabalhava em uma UTI infantil e ele tinha muitas crianças que tinham parada cardiorrespiratória e morte clínica. E um belo dia, ele estava atendendo no consultório, uma criança que tinha tido uma parada e depois voltou com ele e ele perguntou e aí, como é que você está? Você está bem? A criança falou que estava. Ele falou, você lembra de alguma coisa que aconteceu lá no hospital? E a criança falou para ele, o senhor está falando daquela vez que eu sentei no colo do papai do céu? E aí ele falou assim, você sentou no colo do papai do céu? Sentei. Quando foi? Quando o senhor estava apertando o meu peito. E aí ele começou a puxar a história dela e se interessou e foi estudar. E aí ele começou a fazer assim, todas as crianças que tinham parada, depois ele perguntava, você lembra de alguma coisa que aconteceu? E as crianças, elas são muito naturais, elas são ingênuas. E ele pediu para elas fazerem desenhos sobre a experiência. E esse trabalho dele é um trabalho que eu achei muito interessante, porque ele trouxe uma perspectiva diferente. E ele é o que tem a maior incidência, a maior porcentagem de casos, porque cuidava de crianças. A doutora Phyllis Watchwater e o doutor Pim Van Lommel. Por que o doutor Pim Van Lommel foi importante? Ele é um cardiologista holandês, ele estava estudando a IQM, mas a IQM era sempre assim nos trabalhos, você pegava quem teve a parada e aí você pesquisava, entrevistava para fazer as pesquisas. E as pessoas que questionavam a IQM falavam assim, ah, não é o tempo que ficou em parada e provocou alguma alteração no cérebro? Não é as drogas que foram utilizadas para ele voltar? Não é a doença que fez ele ter a parada? Então, tinham vários questionamentos. Como era um estudo retrospectivo, ou seja, já tinha acontecido e eu ia estudar as pessoas, eu não tinha como fixar essas variáveis. A gente chama de fixar variável em ciência quando eu diminuo as diferenças entre os elementos da amostra e eu vou ter uma chance maior de ter uma resposta positiva. Aí ele pensou, então vamos fazer um prospectivo. Como ele era cardiologista e trabalhava em quatro UTIs lá na Holanda, ele estabeleceu um protocolo e todo mundo que tinha parada cardiovascular, cardiorrespiratória nas UTIs entrava no protocolo. E ele ficou oito anos pesquisando assim. Então, ele conseguiu fixar variáveis de qual droga foi utilizada, quanto tempo a pessoa ficou parada e depois as descrições de EQM que ele foi fazer. Uma coisa que eu achei muito interessante na pesquisa dele é que assim, ele fazia a entrevista logo após o paciente sair da UTI com dois anos e com cinco anos. Às vezes, o paciente logo depois de sair da UTI ele falava não lembro de nada. E aí quando ele fazia a pesquisa dois anos contava por que você não falou lá? Você não lembrava? Não, eu lembrava mas eu achei que o senhor não ia acreditar e eu também não estava muito preocupado com isso. Eu não queria que ninguém acreditasse, ninguém precisava acreditar no que eu passei. A experiência basta para o experiente. Ela não precisa ser divulgada. E aí foi interessante porque ele comparou muito as descrições e quem descreveu logo depois da parada e dois anos depois e cinco anos depois descreveu exatamente a mesma coisa com os mesmos detalhes. É uma experiência muito forte muito real não é uma coisa eu não sei se aconteceu com vocês sonho se você acordou e teve um sonho anota porque até o meio dia você já esqueceu ou tudo ficou muito nebuloso sobre o sonho você precisa escrever na EQM não a coisa é bem clara é bem nítida o paciente lembra sempre então esse trabalho dele que foi publicado na Lancet em 2001 eu falei Science na última palestra falei errado na Science eu acho que esse trabalho ele foi muito importante na pesquisa de EQM ele virou uma chave porque a maior parte das hipóteses que questionava a EQM como não sendo a existência de consciência sem o cérebro essas hipóteses caíram então aí a gente chega no cerne da questão para os materialistas a mente e a consciência é um subproduto do cérebro é um epifenômeno do cérebro ou seja o cérebro com os neurotransmissores e a sua atividade elétrica gera um fenômeno chamado mente ou consciência aí você tem um paciente que está clinicamente morto e o o córtex cerebral dele não está funcionando e ele volta ele tem lembrança de memória ele tem lembrança de ele sabe o que aconteceu ele te descreve um monte de coisas coisas que ele ouviu como que ele pode ter ouvido visto se ele estava com o olho fechado sendo massageado como assim né tem um um elemento uma experiência que ficou bem famosa e que o doutor Pimbal Lameocita no livro dele de um paciente que foi achado na rua desacordado as pessoas pegaram e levaram ele para o outro socorro que estava perto ele entrou em parada cardiorrespiratória em morte clínica e eles começaram imediatamente a ressuscitação e aí na hora que foram entubar o paciente né colocar um tubo na traqueia para fazer a ventilação ele tinha a dentadura o médico tirou a dentadura deu na mão da enfermeira e a enfermeira jogou no carrinho de parada né o carrinho de parada é um carrinho que tem os todos os equipamentos da parada e as as gavetinhas com a medicação e ela jogou ali dentro e ele conseguiram reanimar ele foi para a UTI depois ele melhorou e foi para o quarto e aí um belo dia ela está de plantão passando na enfermaria e o paciente chamou ela enfermeira enfermeira ela pois não ela não reconheceu ele ele falou assim olha eu estava esperando a senhora porque a senhora é a única pessoa que sabe onde estão os meus dentes aí ela falou assim como assim a senhora não lembra quando eu cheguei no pronto-socorro naquele dia sei lá que dia que foi sexta-feira passada aí ela se assustou e ela lembrou dele falou mas o senhor estava desacordado pois é mas eu estava o meu corpo estava mas eu estava em cima flutuando e eu vi na hora que o médico foi colocar aquele tubo na minha garganta ele deu minha dentadura para a senhora e a senhora jogou naquele carrinho esquisito e eu estou sem minha dentadura até agora a senhora não pode pegar para mim ela ficou sem saber explicar aquilo lá então você vê ele estava tendo uma EQM ele teve uma EQM ele não conhecia ela ela não reconheceu ele e ele reconheceu ela tem uma descrição da doutora Elizabeth Kubler-Ross de um paciente cego de nascença e que descreveu o que aconteceu na sala inclusive descrevendo a cor da roupa das pessoas ele nunca tinha visto como é que ele né então essas descrições elas vão derrubando as explicações materialistas porque o que está acontecendo ali o cérebro não está funcionando e o paciente está ali a consciência dele está então é sinal de que a consciência não é um subproduto do cérebro porque senão se o cérebro está desligado não tem consciência aí entra a diferença entre os monistas e os dualistas os monistas são aqueles que acham que existe a matéria ponto final e aí tudo é derivado da matéria e os dualistas são aqueles que acreditam que existe a matéria e existe a inteligência que não é material e que interage com a matéria esse é o paradigma moderno que tem sido chamado não de espiritualista mas de paradigma pós materialista porque o materialismo estudou 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 a matéria ao ponto de não conseguir responder perguntas básicas e que eu preciso de um outro paradigma para continuar pesquisando tem uma frase atribuída a Einstein eu fui ver se era verdade e não consegui comprovar mas se ele não falou eu devia ter falado e o materialismo ia acabar por falta de matéria e é exatamente o que aconteceu quando inauguraram o CERN sabe o CERN aquele acelerador de partículas entre a França e a Suíça o maior do mundo eu assisti uma entrevista com o diretor do CERN quem estava fazendo a entrevista era um jornalista que era especializado na área da ciência e o jornalista falou assim qual é a partícula que vocês estão procurando agora ele falou assim não nós não estamos procurando partícula nenhuma a gente está querendo entender o nada que existe entre as partículas e na hora que eu ouvi aquilo eu falei olha o Einstein a matéria acabou o materialismo acabou por falta de matéria então a gente está num ponto em que a gente conhece tão profundamente a matéria não tudo obviamente mas a gente conhece o suficiente para saber que ela não vai responder todas as nossas perguntas e aí que entra essa questão quer dizer a prova de que o mundo é dual e não não é só matéria que existe um outro elemento além da matéria obriga a ciência a considerar uma série de hipóteses que eram consideradas religiosas e não científicas entende eu não sou físico sou médico eu gosto de física quântica e eu não estudo a matemática de física quântica até porque eu sou acalcúlico o número para mim não tem significado mas o conceito é importante e eu acho que ele é revolucionário é coisa nova não é novo nada tem mais de 150 anos a quântica só que agora ela está começando a ser colocada em prática e uma das coisas que eu vejo na quântica é o seguinte um dos princípios fundamentais da quântica é o comportamento da matéria depende do observador eu não sei se vocês pararam para pensar nisso mas quem observa a matéria observa não no conceito básico da física ele está colocando o observador que não é matéria então ele já está o conceito já é dualista o princípio básico ponto de partida do comportamento da matéria dependendo de quem observa já está dizendo que a matéria ela é subordinada a um outro elemento que não é a matéria por isso que a física quântica ficou 150 anos guardada na gaveta e por que hoje estão usando porque até a nossa televisão tem princípios quânticos hoje porque a gente tem que avançar e o avanço vai trazer cada vez mais vai descortinar cada vez mais esses elementos da natureza humana e da natureza do universo e juntamente com isso a natureza humana porque a gente faz parte desse universo então aquilo que eu falei para vocês quanto maior a idade menor a frequência então as crianças do Dr. Melvin Morse 85% das crianças comparadas tinham EQM o Dr. Kenneth Ring média de idade 35, 37 anos 48% o Michael Sabon 49 anos 43% e o Dr. Pim Van Lommel que cuidava mais do pessoal cardiológico média de idade 62, 18% e aí eu comecei a fazer isso depois eu parei eu desisti porque sempre dava certo eu pegava os artigos que saiam de EQM eu via a média de idade da amostra e via a porcentagem e sempre encaixava direitinho então é um fenômeno que eu acho que e a explicação que eu tenho que é uma explicação não científica porque eu não tenho como provar isso é que quanto mais jovem maior a conexão entre o corpo e o perispírito então a maior a maior dificuldade de você fazer o deslocamento o descolamento e a experiência vai ficando mais evidente por conta do maior número de vitalidade presente na conexão entre o corpo e o espírito então vamos lá vamos falar das características da EQM os relatos independem da idade é claro que a criança vai falar eu vi o papai do céu tinha uma estrelinha e o outro vai falar de acordo com a sua cultura sexo a época isso também é muito interessante porque você pega o relato de Er lá do Egito da Grécia Antiga e você consegue catalogar dentro da experiência a cultura também muda a descrição a linguagem o vocabulário mas ela se mantém condição social condição psicológica as drogas utilizadas na reanimação e o tempo de parada essas três últimas quatro últimas foi a contribuição do Dr. Pim Van Lomio no trabalho dele então tem um caráter universal e esse é que é o fundamental para que a gente possa considerar isso nas pesquisas científicas os fatores que foram observados nos relatos sensação de estar morto 50% sentimento de paz e alívio 56% experiência fora do corpo 24% essas porcentagens de qual artigo que é de todos que eu li e eu fiz a média então assim também não é científico tá bom mas é para a gente ter uma ideia uma ideia de como a coisa acontece o túnel 31% os seres de luz 23% o ser de luz né que não achei porcentagem recapitulação da vida você revê tudo que aconteceu na sua vida 13% uma rápida ascensão para o espaço geralmente eles falam que são chupados como se fosse que tivesse um aspirador de pó né relutância em voltar quase todos tem experiências negativas de EQM uma vez me perguntaram sobre isso eu não soube responder eu fui pesquisar geralmente a experiência é muito positiva sensação de paz e aí você está lá numa boa felizão alguém fala assim ah você tem que voltar não tá bom aqui né quero não deixa assim geralmente o ser de luz ou alguém que está próximo faz um questionamento né é um dos que mais me impactaram é é um que foi professor do doutor Ian Stevenson e eu conheci ele eu não estou lembrando o nome dele agora eu conheci ele nesse congresso em Washington e ele falou assim ele estava fazendo engenharia ele teve uma EQM ele tinha 22 anos e quando ele chegou lá ele falou que viu Jesus e aí diz que Jesus falou pra ele o que você fez do amor na sua vida e quando ele pensou na resposta que ele ia dar pra Jesus ele já voltou pro corpo né e aí ele largou a engenharia fez medicina e foi um dos grandes responsáveis pelo trabalho do doutor Ian Stevenson que trabalhou pesquisou em reencarnação né lembrança de vidas passadas tá então a relutância em voltar é porque a experiência é positiva quando que a experiência é negativa os casos de relatos de experiência negativa foram em tentativas de suicídio então o negócio é o seguinte é legal morrer é mas tem que entrar na porta certa se você entrar na porta errada não vai dar onde você quer tá no lugar errado então é um motivo prático pra gente não fazer isso né e a barreira 8% a barreira ninguém passou a barreira porque foi uma EQM se fosse uma EM passava a barreira né e é interessante que é eu percebo assim eu percebi que é uma das características não tem uma sequência lógica cada paciente descreve de um jeito ninguém descreveu todos e nenhum que teve o EQM não descreveu nenhum dá pra entender isso tá agora eu li um livro do Ernesto Bozzano chamado A Crise da Morte quem já leu é um baita livro vale a pena A Crise da Morte o doutor o Ernesto Bozzano ele entrevistou através de médiuns espíritos que tinham passado tinham realmente morrido e aí os espíritos começaram a descrever as experiências deles as experiências são eles eles descrevem uma EQM só que eles passam a barreira entende e aí eu percebi no livro do Dr. Bozzano que existe sim uma sequência né uma sequência que eu acho que é a fisiologia do desencarne quer dizer você tá desencarnando tem uma sequência de eventos que vão acontecendo do processo de desencarne só que quando você tem a EQM e você volta o que você vai trazer na sua lembrança foram os momentos que te marcaram mais fortemente e que pode ser que não estejam na sequência essa foi a conclusão que eu tirei depois que eu li o livro do Ernesto Bozzano porque assim é certinho dá pra ler certinho então por exemplo a recapitulação que só 13% descrevem no Crise da Morte no livro todos eles tiveram essa recapitulação e eu tenho eu tenho a ideia de que isso é o upload da sua memória cerebral quer dizer o seu cérebro vai descolar do seu do seu do seu do seu perispírito a sua memória cerebral vai passar pro pro HD que tá no perispírito então você vai fazer essa recapitulação e essa é a hora da verdade né é a hora em que você vê o que você fez e aí é a hora de você se perdoar pelos teus erros senão você vai parar no umbral né então é a hora então já começa a se perdoar agora que é pra na hora você não passar apuro né porque vai rolar isso aí a sentimento de paz eu li um relato de uma experiente que ela falou assim e a coisa mais que trazia mais paz pra ela era ela é o amor que ela tinha pelo filho dela e quando ela tava do lado do filho sensação de paz que ela tinha quando ela tava do lado do filho e que a sensação que ela teve quando tava no túnel indo pra na experiência era uma cem vezes o amor que ela sentia pelo filho dela quer dizer é uma coisa difícil de você quantificar né e quem teve a EQM não consegue descrever com palavras né as palavras são muito pequenas pra caber a experiência então o experiente ele vai usando comparação ele vai fazendo ele vai usando coisas pra comparar pra você poder ter uma ideia do que aconteceu a questão do túnel eles escrevem uma luz a sensação de ser puxado mas muitos deles uma boa parte deles tem esse momento em que eles estão vendo o corpo né e eu perguntei pra uma delas eu fiz algumas algumas entrevistas com experientes e ela falou assim pra mim eu não tinha nenhum sentimento pelo meu corpo eu não tava angustiada não tava eu sabia que ele tava lá e que tava morto e eu tava tava bem com aquilo eu tava querendo saber o que tava acontecendo mas que coisa estranha que legal o que que tá rolando né o doutor Peter Fenwick que é um pesquisador inglês como ele viu que muitos dos pacientes tinham essa experiência e geralmente ele tá flutuando né em cima ele começou a colocar símbolos geométricos em cima dos aparelhos né da sala de emergência e pra e aí ele fazia entrevista pra saber se a pessoa havia aí alguns deles falaram assim é realmente um círculo vermelho eu parei pra pensar que coisa estranha que que isso que essa bola vermelha em cima do aparelho né então assim o trabalho dele cientificamente não provou nada porque estatisticamente não deu significância mas só um já mostra né vocês conhecem a história dos corvos brancos quantos corvos brancos são necessários pra provar que existem corvos brancos se você mostrou um corvo branco é porque existe corvo branco se é só ele ou um monte já é outra discussão mas que tem corvo branco tem então se um viu a bola vermelha então é porque ele tava flutuando né essa experiência o carro dela despencou caiu na ribanceira e ela tava ali o corpo dela ali e ela flutuando entre o carro e a estrada e o que ela me contou foi muito interessante que ela olhava o corpo dela todo estraçalhado dentro do carro e ela falava ixi acho que eu morri e aí diz que o pessoal parava e falava nossa tem alguém no carro acho que tem uma mulher lá e o pessoal descia e ela falou pra mim que assim ela não precisava virar pra olhar ela via 360 e ela ouvia todo mundo falando ao mesmo tempo e ela conseguia separar o que cada um tava falando imagina ser numa festa com mil pessoas e conseguir entender o que os mil tão falando ao mesmo tempo essa parte eu não gostei muito não deve ser muito legal né porque o perispírito ele é um órgão sensorial ele não precisa de nenhum órgão sensorial pra estabelecer o que vê o que ouve né e aí quando eles desceram e começaram e foram ver se ela tava viva aí ele mexeu nela ela voltou pro corpo na hora que ela voltou ela sentiu uma dor uma dor uma dor ela abriu o olho gemeu aí ela saiu de novo ela falou ah não quero isso não né tava bom aqui tá bom né e no final ela acabou sendo levada pro hospital obviamente foi uma EQM eu fiz a entrevista com ela depois ela sobreviveu né então a história foi assim mas eu achei muito rico a descrição dela por conta desses detalhes que ela trouxe né e que são muito importantes então esses são os elementos que a gente vai encontrar tá não em todos não necessariamente nessa ordem mas é muito comum outro que eu entrevistei um paciente que ele me contou que enquanto ele tava o corpo dele tava ele tava sendo operado e ele teve uma parada durante a cirurgia eles estavam reanimando e ele viu o corpo e tal é tão reanimando acho que eu morri e ele saiu passeando pelo hospital e ele falou que ele passava pelas paredes ele falou nossa essa história de fantasma passar pela parede é verdade mesmo né porque eu consigo passar pela parede aí ele desceu e ele viu os parentes dele que estavam esperando na lanchonete do hospital e ele queria falar olha eu vou morrer eu não volto mais e aí não dava certo né porque as pessoas olha que rico isso daí e aí depois quando ele voltou as pessoas os parentes dele falavam assim é a gente tava mesmo ele falou tava você tava sentado naquela mesa no canto tava tomando você tava tomando um café você tava tomando um suco e não sei o que porque ele esteve lá né quer dizer o corpo dele tava morto lá e ele tava conscientemente em um outro lugar né então dentro das características é assim um relato não é igual ao outro já expliquei por que né eu posso viver a mesma experiência cada um vai viver de um jeito dificilmente um relato tem todos os fatores e não há nenhum que não tenha nenhum dos fatores e não há nenhum item que tenha sido escrito por todos e nenhum item que não foi entrou na lista porque foi descrito tá ou que só tenha sido descrito por apenas um experiente e não há uma ordem fixa dos elementos na descrição tá isso não a gente não espera encontrar isso só tem um fator fixo que foi estudado por todos os pesquisadores há um processo de transformação pessoal né emocional social e espiritual a pessoa muda ela não é mais a mesma e nesse trabalho do Tupin Valoma foi muito interessante porque como eram pacientes cardiopatas tiveram parada cardíaca pacientes idosos na pesquisa de dois anos e de cinco anos muitos deles já tinham morrido e ele fazia a pesquisa com os parentes e todos eles falavam olha doutor depois daquele daquela experiência ele nunca mais foi o mesmo e aí ele perguntava o que que mudou ele ficou mais paciente ele ficou mais tranquilo ele ficou mais sereno ele era meio irritado ficou calmo né então essa mudança ela é em todos todos os experientes passam por isso e uma coisa muito importante que eu sempre pergunto quando alguém me conta que teve uma experiência perdeu o medo de morrer? perdi então é isso daí é 100% então se você tem ali aquelas coisas que um pode ter outro não não tem como você sair dessa experiência como você entrou você sempre sai diferente né e quando você pesquisa muito você fica até com um pouquinho de inveja né porque você pensa assim puxa eu tava precisando de uma chacoalhada dessa pra ficar melhor né não recomendo né mas porque porque a pessoa tem um encontro com a eternidade ela fica frente a frente com a verdade e se você não tinha nenhum aspecto espiritual presente na sua vida você passa a ter se você já tinha ele é reforçado então acaba que muitas pessoas tem EQM em momentos específicos da vida delas porque aquilo tava programado pra ela terminar um ciclo e começar outro né esse professor doutor Ian Stevenson ele mudou até o curso que ele tava no último ano de engenharia ele foi fazer medicina né e fez uma diferença enorme pra tantas pessoas então não tem como a gente não pensar nisso quando estuda esse assunto né e algumas mudanças que são permanentes como a perspicácia intuição pode apresentar mediunidade que não tinha antes né essas coisas vão aparecer porque tem um clique lá no seu pé espírito que deu uma mudada e mesmo você ainda estando usando o mesmo corpo as coisas vão se transformando e acabam apresentando novas novos efeitos né novos novos fenômenos então melhoria da autoimagem a crença da vida após a morte demonstração de afeto e principalmente o desaparecimento do medo da morte tá bom dito isso eu queria trazer rapidamente não vou ser chato de ficar dando aula de neurofisiologia pra vocês mas assim eu queria dar uma explicação básica de por que que as pesquisas e as explicações materialistas não conseguem explicar EQM né a gente tem dois tipos de células excitáveis no nosso corpo os neurônios e os músculos o que é uma célula excitável é uma célula que é capaz de receber um estímulo e quando ela é estimulada ela responde né com uma coisa que a gente chama de potencial de ação que é uma espécie de um choquezinho que a célula produz e é isso que faz o nosso cérebro e os nossos músculos funcionarem tá é como se fosse uma bateria mesmo tá certo uma bateria elétrica e aí esses dois tipos de células os neurônios e os músculos eles são capazes de gerar e conduzir esses choquezinhos elétricos tá esse potencial de ação e é uma coisa que vai acontecer na célula é assim quando a célula é excitável tem um monte de cargas positivas que estão dentro da célula dentro de um íon que é o sódio e que saem e depois que entram desculpa eles estão fora são positivas e entram e depois elas saem de novo então o que acontece se você colocar um eletrodo na célula ela é negativa potencial elétrico dela é negativo menos 90 microvolts mais ou menos depende da célula quando ela sofre esse choquezinho ela vai pra mais 40 e volta pra menos 90 quando isso acontece toda corrente elétrica gera um campo magnético perpendicular e aí você consegue medir isso todo mundo sabe porque tem eletrocardiograma eletroencefalograma que mede exatamente essa atividade magnética de uma corrente elétrica que está no tecido tá pois bem isso a gente já sabe bem conhece direitinho sabe como isso acontece esses desenhos aqui eu mostro na minha aula de fisiologia lá pros alunos da medicina não vou fazer vocês não vou fazer prova depois também pode relaxar né então o que que acontece se eu tiver atividade neurológica eu tenho que ter uma atividade eletroencefalográfica tá o nosso qual é a diferença entre cérebro e encéfalo encéfalo é tudo que está dentro do crânio o cérebro é só a parte dos mais moderna né a mais nova onde tem os nossos giros sabe aqueles redondinhos tá a nossa consciência está no cérebro a nossa memória está no cérebro a percepção a nossa sensopercepção visão audição gustação cheiro tudo tudo tem tudo precisa ser ativado no córtex cerebral pra você conseguir ter essas memórias o que é que tem no tronco encefálico que é a parte mais de baixo é controle da respiração controle da temperatura controle da pressão arterial que é a parte automática tá pra você autorizar um transplante de órgãos precisa ter morte cerebral porque se tiver morte encefálica aí não morre tudo para tudo então desculpa eu falei errado pra você fazer o transplante você tem que ter a morte encefálica e aí você vai manter o paciente vivo com respirador com droga pra dar tempo de você poder tirar o órgão se for morte cerebral já é mais polêmico porque existem relatos de pacientes diagnosticados com morte cerebral e que depois retomaram consciência e isso daí é o grande problema do transplante de órgãos tem essa polêmica em que momento que a gente morre a história da varetinha no gato morto já não funciona mais e você consegue manter o paciente vivo ou o corpo dele vivo por mais tempo com a tecnologia tá certo mas uma coisa é certa se eu fizer um eletroencefalograma no meu paciente e as linhas estiverem achatadas isoelétricas significa que ele não tem atividade cortical se ele não tem atividade cortical não dá pra ele ver ouvir sentir gosto guardar memória nada disso certo muito bem o eletroencefalograma vai fazer essa avaliação e se tiver tudo iso o paciente tá sem capacidade de guardar nenhum tipo de informação cognitiva esses dois trabalhos científicos eles são famosos porque foram trabalhos que mostraram que após 10 segundos de parada cardíaca os pacientes estão em com atividade elétrica cortical zero 10 segundos tá e muitos dos pacientes que tiveram EQM estavam monitorizados tem um caso famoso de uma cantora americana que eles fizeram uma cirurgia revolucionária na época eles fizeram ela clinicamente deixaram ela clinicamente morta ela foi congelada a temperatura corporal dela foi a menos alguns graus lá que eu não lembro tecnicamente quanto foi pra eles conseguirem tirar um tumor no meio do cérebro dela então não dava tempo deles fazerem a cirurgia com ela com o coração batendo eles precisaram fazer ela ficar clinicamente morta foram lá tirar o tumor e depois ressuscitaram ela e ela lembrava até do diálogo entre os médicos o que que eles conversaram enquanto ela tava lá quando ela falou isso o médico falou não, eu não falei nada disso como tinham gravado eles foram pegar a gravação e ela tava certa e ele tava errado ele não lembrava do que ele tinha falado ela lembrava né então e ela ficou monitorizada o tempo inteiro e o tempo inteiro o cérebro dela tava inativo então era impossível ela lembrar do que os médicos falaram ela não tava ouvindo se ela tivesse ouvindo ela não podia guardar a memória e assim por diante tá então esse é o grande problema dos materialistas pra explicar EQM não tem como você guardar a memória não tem como você guardar a visão e esse paciente da doutora Elisabeth que ela segue de nascença então como é que você vai explicar e aquele homem que chegou parado e que lembrava que a enfermeira tinha pegado a dentadura dele como é que você vai explicar então do mesmo jeito que um corvo branco mostra que existem corvos brancos se você não conseguir explicar 100% dos pacientes com a sua hipótese você não consegue provar que a sua hipótese é verdadeira tá então se o eletroencefalograma é ex-elétrico não tem potencial de ação se não tem atividade elétrica não tem consciência não tem memória não tem percepção não tem função cortical tá aí você vê os casos relatados essa jovem monitorizada que eu falei durante a cirurgia neurológica o paciente da doutora Kubler-Ross que era cego de nascença né e esses pacientes você não tem como explicar o fenômeno que eles apresentaram tá você nem vai pra parte que ele encontrou o ser de luz isso aí você tem como achar argumentos que mudem a hipótese o problema são essas informações objetivas que eles te dão do que aconteceu e que você consegue mostrar que aconteceu e aí não tem como explicar tá então a grande pergunta da EQM é essa como é que eu explico a consciência é o que o Dr. Pinvalon foi estudar consciência extracerebral ele viu que a consciência não está no cérebro se não está está aonde não é e ele está estudando isso a partir do que física quântica né ele está usando preceitos da física quântica para estudar então quando eu falo de quântica e alguns físicos falam mal de mim que eu também conheço as rugas de preocupação eu não vivo disso eu não estou preocupado se eles não gostarem é só não ver o vídeo não assiste está tudo bem mas eles falam assim que que não tem nada a ver com medicina a quântica física tem a ver com tudo a física estuda as leis universais que são leis divinas não é e e quando você consegue achar hipóteses para fenômenos usando aquele conceito é sinal de que o conceito pelo menos em parte é verdadeiro né então não tem nenhum problema assim da gente é claro tem um pessoal que exagera né é uma férias quânticas é use a medicina quântica use a física quântica para passar sem estudar na escola fique rico com a pensando não também não é assim né mas assim o conceito ele pode ser aplicável né o o doutor é o o meu Deus um biólogo escreveu o livro chamado a a biologia a nova biologia é Bruce Lipton lembrei eu estava tentando lembrar que é o nome do chá o Bruce Lipton ele fala que é impossível hoje estudar biologia sem falar de quântica né e o o Edgar Morin que é um dos maiores filósofos do nosso tempo ele fala que é não tem mais como como fazer ciência sem a interdisciplinaridade ele fala não tem como estudar biologia sem estudar matemática não tem como estudar matemática sem estudar antropologia não tem como estudar antropologia sem estudar física não tem como estudar física sem estudar química e por aí vai as coisas estão tão entrelaçadas a gente dividiu os as caixinhas porque a gente estava descobrindo universos e possibilidades diferentes mas agora que as nossas caixas estão cheias está na hora de a gente colocar tudo no mesmo lugar né e e isso é é um a EQM é um bom exemplo de uma área da ciência que precisa dessa comunhão entre várias áreas da ciência para ser explicada tá então para eu explicar a consciência para eu explicar a memória para eu explicar a percepção eu tenho que mudar de paradigma eu vou sair do paradigma monista materialista e tenho que ir para o paradigma pós materialista que é dualista tá existe algo além da matéria tá bom eu tem físico que se coça se ouviu falar isso mas assim a quântica já é dualista já é dualista pelo princípio básico então as conclusões neurofisiológicas são se existe atividade mental sem atividade cerebral então a mente não é um produto do cérebro mas algo que se manifesta através dele uma vez eu leio um artigo ele falava ele dava o nome de metasistema eu achei ótimo é igual palingenesia né eu vou falar de espírito sem falar que é espírito aí eu chamo de metasistema eu tô de boa cada um põe o nome que quiser no filho né se a consciência se a consciência a vida mesmo sem um corpo físico o que nos faz pensar que o corpo é que depende da consciência pra existir não é isso? se o corpo foi embora e a consciência tá lá a consciência já tava antes do corpo e se ela tem capacidade de se associar a um corpo uma vez por que ela não vai fazer de novo? fala em genesia olha vocês saíram com o seu vocabulário mais né alargado hoje aprenderam uma nova palingenesia tá então eu tô aqui pra provar que eu não sou mentiroso o doutor Pim falou o meu do meio tá eu sou baixinho não sei se vocês vão conhecer é e e esse cara ele eu ele tem um uma aura bem legal sabe eu acho ele super tranquilo e um cara que publica é muito respeitado e que fala sem nenhum estresse que ele acredita em reencarnação 99,9% porque ele tem que deixar 1% 0,1% como uma hipótese dele estar errado tá bom? então é é uma pessoa bastante especial essa contestação eu não vou perder meu tempo nem tirar o tempo de vocês que eu já tô no limite mas isso saiu na Veja em 2007 né e eles falando da força da fé e questionando a EQM né e eu fui lá e peguei todos os questionamentos e as coisas que eles falavam que era um mito e tal e eu fui lá e pesquisei e achei um trabalho científico que provava que eles estavam errados né como eu apresentei essa palestra uma vez na universidade eu fiz essa comparação pra mostrar pra eles né a gente mata a cobra tem que mostrar o pau né porque senão ninguém acredita é então esse Olaf Blake Olaf Blake ou Blanc não sei como é que fala lá de Genebra ele questionava falava do estímulo do giro angular direito que aumenta a percepção do espaço gente tá desligado não adianta ele ficar explicando com o cérebro tá desligado né o que não tá desligado e que ninguém consegue provar é o tronco encefálico pode até tá mas assim a gente tem um conceito que se o tronco encefálico morre não tem como ser EQM vai ser EM vai morrer mesmo mas eletroencefalograficamente o tronco encefálico não vai fazer esse tipo de o giro de síngulo não tá no tronco tá no cérebro e o cérebro tá desligado então todas essas explicações elas elas caem por terra além do que não explica o caso do Dr. Peter Fenwick do cara que viu a bola a Dra. Kuber-Roski do paciente que era cego de nascença e aí vai eles ficam tentando tampar o buraco com a paneira e não consegue sentindo espíritos ele usa também ele usava um capacete que gerava campos eletromagnéticos e os pacientes tinham sensação de presença de espíritos ele fala ó tá vendo sensação que tá flutuando ó tá vendo não ele tá usando o cérebro que é o nosso instrumento de relação com o mundo mas quando o cérebro tá desligado não tem o instrumento de relação com o mundo então nenhuma das coisas que você fizer vão explicar isso então ele fica invertendo a causa pelo efeito entende pra tentar dar a explicação né e aí a gente vai questionando e colocando o porquê que aquilo lá não tá certo a luz no fim do túnel a Dra. Susan Blackmore fala da falta de oxigênio no cérebro e as células da da córnea né que podem gerar esse tipo de de luz mas se o paciente tá com o olho fechado então como é que ele vai ver como é que ele viu a cor como é que ele viu a bola vermelha em cima do aparelho né não adianta uso de RSD mescalina também o Dr. Pim Valão me contestou isso são situações que a gente no começo do estudo da EQM primeiro eles falaram que era bobagem depois quando tinha 450 artigos publicados nas revistas A e B sobre EQM eles não podiam mais falar que era bobagem eles falaram que não tinha nada a ver com dualidade que era o efeito do cérebro e depois que o Dr. Pim Valão publicou lá em 2001 o trabalho dele na Lancet aí esse povo já deu uma saída assim como é que você fala nowhere nowhere to be found né aprendi isso com a Fernanda você não acha mais o cara ele some desaparece ninguém mais sabe onde ele foi parar né é diga então eles usaram isso na Veja pra falar de EQM e isso não é um evento de EQM né quando você tem muita gente que tem isso tá dormindo aí antes de acordar vê o corpo parado lá se reflutuando e fala assim pra só acordar né e aí tem o reajuste do corpo né é o pior né eu tive uma experiência que não foi EQM depois que a doutora Marlene desencarnou eu tava fazendo um trabalho no computador e adormeci e aí eles me levaram pra visitar ela né eu fui lá conversar com ela e tal não deixei ela falar eu tava uma matraca e mas foi bem legal quando eu voltei o espírito tava me trazendo e ele falou assim Décio eu vou te colocar de volta no corpo com você acordado pra você não achar que foi um sonho né pra você lembrar e a hora que eu entrei é bem ruim mesmo parece que tinha alguma coisa quebrando é que assim aí eu abri o olho tava o relógio lá 4h20 da manhã lá e eu voltei e peguei o caderninho pra anotar pra não esquecer mas não foi sonho né e eu não esqueci isso é muito claro mas você tá de olho fechado tentando voltar pro corpo é é uma forma de catalepsia isso a neurologia classifica isso como um componente comercial componente comercial é uma forma de epilepsia é e aí eles vão te dar remédio pra você não ter experiência eu recomendo que você faça é é experiências é você aprenda a dominar o fenômeno e aí vai parar de incomodar até porque você vai poder escolher quando você quer e quando você não quer que aconteça é igual a mediunidade mesma coisa né então são vários várias situações né que eu acho que não vale a pena a gente ficar colocando mas que são situações assim vocês conhecem a história do leito de Procusta Procusta é uma é da mitologia grega é o Procusta era um cara que ficava escondido na estrada de Eleus e quando passava algum viajante ele sequestrava o viajante levava pra caverna dele e na caverna dele ele tinha um leito de Procusta que é um leito de metal quando o paciente quando a pessoa que ele tinha roubado né que ele tinha sequestrado era menor que o leito ele esticava pra ficar do tamanho do leito né e quando ela é maior ele cortava o pé pra ficar do mesmo tamanho a gente chama isso de explicação Procustiana em vez de você arrumar a resposta pro fenômeno você adapta o fenômeno à resposta e esses estudos que contestam a EQM falando que é tudo coisa do cérebro são explicações Procustianas né que eu não tenho nenhum tipo de ansiedade com relação a isso porque eu sei que a ciência ela busca a verdade e a verdade sempre vem você pode relutar achar que não lutar contra ela sempre vem né então não precisa às vezes eu até acho engraçado às vezes quando eu vejo as explicações e como o próprio doutor Ian Stevenson falou os gatekeepers né os caras que estão mandando na ciência muitas vezes eles precisam morrer pra ciência evoluir né ele falava que a ciência evolui na medida dos funerais o cara chegou lá com esse paradigma ele não vai abrir mão do paradigma aí ele vai ter que cair fora pra vir um outro e mudar e eu acho que isso cada vez mais vai acontecer as novas gerações elas são menos mais flexíveis menos inflexíveis porque o mundo delas muda todo dia né eu lembro meu pai ele era muito orgulhoso porque ele trabalhou a vida inteira na mesma firma hoje em dia você trabalhar três anos na mesma firma o pessoal fala você tá estagnado por quê né então a questão da do mundo fluido né do Bauman esse mundo líquido a sociedade líquida que tem o lado ruim as nossas referências sociais são frágeis a gente não consegue construir nada mais sólido tudo é fluido tudo é rápido tudo é superficial ela dá essa vantagem pra essa geração que é a vantagem de não ser de não ficar amarrado a coisas que teoricamente te levaram onde você está eles já estão crescendo durante a metamorfose né eles ficam se metamorfoseando o tempo inteiro pra conseguir se manter dentro da dentro da sociedade dos avanços que a sociedade tá oferecendo tá então a gente não precisa mais adaptar o fato da explicação a gente precisa achar uma explicação válida para o fato tá preconceito a gente já sabe é medo de mudança né é medo de é uma uma necessidade de mudança de paradigma a gente tá vivendo o paradigma materialista que não considera nenhuma questão diferente da matéria e o paradigma pós materialista não nega o materialismo não nega a matéria ele nega o materialismo nega que só existe matéria e a gente tá vivendo um momento muito interessante de mudança de conceito eu vejo isso na minha área né quando eu lancei o meu primeiro livro o Fisiologia Transdimensional o meu chefe que era o chefe do departamento de cirurgia da faculdade onde eu dava aula ele pediu pra me demitir porque ele achou um absurdo eu escrever um livro sobre espiritualidade sendo um cirurgião e dando aula né e hoje os grandes congressos de medicina tem salas e eventos especiais pra falar de espiritualidade né a própria associação internacional de psiquiatria abriu um departamento de espiritualidade né a associação brasileira de cardiologia tem um departamento de cardiologia e espiritualidade e a gente percebe que tá avançando a passos largos né passos largos a gente fundou uma liga acadêmica de saúde espiritualidade na universidade e começou a fomentar isso em todas as universidades hoje lá no Brasil a gente tem 74 ligas de saúde espiritualidade espalhadas pelas pelas faculdades do Brasil e quando teve o evento o congresso brasileiro de ensino médico da ABEM a gente lançou um livro a medicina uma nova medicina para o novo milênio falando sobre espiritualidade esgotou todos os livros só no intervalo ali entre a palestra e a outra palestra né então a gente vê que existe uma mudança de conceito graças a Deus né as coisas estão mudando a gente só precisa ter paciência e divulgar para que as pessoas pensem pelo menos no assunto tá então eu coloquei aqui naquela época os três que contestavam e que eram ouvidos pela ciência e do lado direito todos aqueles que estavam estudando a EQM e que abriam a hipótese realmente de ser uma dualidade né então eu fico com o pessoal da direita eu sou do fundão eu estou sempre com a maioria tá eu queria agradecer a oportunidade espero que tenha sido útil e não sei se dá tempo ainda que eu ando tagarela acho que foi há dois anos sem fazer palestra na pandemia agora eu fiquei assim não consigo mais fazer no tempo mas eu estou à disposição se alguém tiver algum questionamento alguma pergunta eu fico à disposição muito obrigado viu é